Meu lindo bebê, durma em paz Um passarinho eu vou te dar Se o passarinho não cantar Um lindo anel eu vou comprar Mas e se o anel não servir Uma luneta vou te dar Mas e se a luneta se partir Uma linda cabra te fará rir E se a cabra se perder Uma charrete compro pra você E se a charrete de repente virar Um cachorrinho eu vou te dar E se ele não quiser ficar Um lindo cavalo eu vou te dar E mesmo se o cavalo fugir Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei brilhar Brilha, brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quando o sol adormecer Quando nada der pra ver Sua luz vai então mostrar E toda noite vai brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar